Você vai pagar Não vou negar Que eu esperei você botar Não sou covarde Que sentimento vagabundo é a saudade O coração não tem nenhuma imunidade Mas falando de você Será que isso pode acontecer? Roda E roda, roda O tempo vai dizer Mas falando de você Olha o tanto que eu vou torcer E roda, roda O tempo vai dizer Mas falando de você Olha o tanto que eu vou torcer Ah, pra você pagar Ah, pra você pagar Você vai pagar Você vai pagar